A cidade de Criciúma foi a que mais gerou empregos aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Essa foi uma informação confirmada pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que coloca Criciúma no topo da lista, entre as regiões da ANREC, região carbonífera, também da AMESC e a Murel. O que é uma notícia muito positiva aqui para o sul do estado, Criciúma sempre em posições importantes nessa lista e novamente agora em primeiro lugar. Inclusive, a cada dois meses, a cada dois, três meses, acontece aqui em Criciúma também, por exemplo, o Balcão de Empregos, onde empresas colocam à disposição vagas em aberto. Muitas das vezes as empresas têm falta de funcionários, falta de mão de obra qualificada e também de pessoas que não precisam ter experiências. Então, são diversos segmentos, segmentos da indústria, comércio aqui em Criciúma, então que realmente tem a geração desses empregos. Somente no mês de outubro, aqui em Criciúma, foram criadas 497 novas vagas de emprego. E em 2021, até o momento, porque ainda temos todo o mês de dezembro pela frente, foram criadas 4.714 vagas. Então, é um número bem expressivo aqui para a nossa cidade, que a nível estadual, então, ocupa o nono lugar entre as cidades que têm 100 mil habitantes ou mais. Então, Criciúma também está bem colocada aí a nível de Santa Catarina. E também a nível de Santa Catarina, em criação de empregos. Somente nesse ano de 2021, Criciúma fica em décimo lugar. Então, realmente agora, confirmando essa informação, coloca Criciúma nesse patamar de criação de empregos. Diversos segmentos, também várias pessoas de cidades vizinhas, vem para trabalhar aqui também, empresas grandes. vindo aqui para o município, acaba gerando ainda mais empregos e novos postos de trabalho. Com Criciúma, então, ocupando o primeiro lugar aqui na região sul de Santa Catarina. Com Criciúma, então, Com Criciúma, então,